Como que sobe ai? É a escada? Olha o carro, olha o carro Estou aqui em cima, estou no telhado, estou no telhado Estou no telhado Estou na mira dele Jogamos muito em Matou o outro Sobe, 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 sobe Dá para ficar na safe aqui no cantinho Sobe, sobe, sobe Dá para ficar na safe aqui no cantinho Sério? Eu só ouvi o barulho da besta Eu só ouvi o barulho da besta Tchum, tchum Essa besta de termito é muito boa Patrulha inimiga Tchum Pulou o outro também Os dois pularam Deve estar tratando com alguém Tem um carro ai Tchum Contrato de procurado marcado Não, vamos a pé mesmo Tchum 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 Porque eu vi que eles estavam vindo beirando o muro, Gu. Eu só joguei ali que eu sabia que eles iam tentar atropelar. Foi. Essa foi boa, Gu. Clipa aí, clipa aí. Clipa logo. A gente tá fora da safe. Vande inimigo acima. Fora. Marcando o posto. Tem gente aqui, tem gente aqui. Merda. Merda. O cara tá embaixo da ponte. Não vai pra aí não. Tá embaixo da ponte. E o outro tá aí dentro. O outro tá acabando. Agora é uma cidade fantasma. Tá chegando. Nova zona segura localizada. É. O outro tá dentro do pé. Um tava embaixo da ponte. Nossa. Nossa. Se acertar vai esse link. Vai. Eeeeee! Ele tá aí dentro! Finaliza! Ah! Oto boa 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 boa! 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 Clip aí! Clip aí!